Há mais de dois séculos, famílias de agricultores da Serra Catarinense produzem um queijo especial, feito a partir do leite cru, integral e recém-ordenhado. Produzido manualmente, o resultado final é um produto de consistência firme, com cor e sabor próprios. A iguaria é conhecida como queijo serrano. O queijo artesanal serrano tem uma característica única. É um queijo bem maturado e fabricado a partir do leite cru, então aí ele dá o diferencial do queijo artesanal. Luiz Carlos é um dos mais de mil produtores de queijo serrano do estado. Morador de Lages, ele trabalha com o produto há mais de 25 anos. Meus avós, meu avó paterno já era um, transportava queijo, era um tropeiro. E meu pai e minha mãe sempre produziram queijo. E há 25 anos que eu tenho a minha propriedade, sempre tenho feito queijo para a sustentabilidade da família. Apesar de tradicional, a produção e a comercialização do queijo serrano nunca havia sido regulamentada. Agora, um projeto de lei aprovado por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa vai tirar o produto da informalidade. O projeto foi proposto pelo deputado Gabriel Ribeiro, do PSD. A proposta estabelece uma série de regras para a produção, buscando garantir a qualidade do produto. Uma das determinações para o processo é que o leite utilizado deve ser proveniente de rebanho sadio, com testes oficiais de zoonoses com resultados negativos. As condições de higiene devem seguir as recomendações do órgão de controle sanitário. A produção deve ser iniciada em até 120 minutos após o início da ordenha. O leite utilizado não poderá ser pasteurizado e a cura deverá ser realizada em temperatura ambiente, sobre prateleira de madeira de araucária, aplainada sem pintura. Todo o processo de legalização da produção do queijo serrano foi acompanhado de perto pelos produtores e também por técnicos da EPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado. Ulisses, pesquisador da EPAGRE em Lages, foi um dos técnicos que trabalhou na pesquisa. Ele é típico da propriedade familiar, aquilo que nós chamamos de pecuária familiar. Ele tem um nome muito reconhecido, muito valorizado junto ao mercado consumidor. E é um produto que tem uma história de mais de 200 anos, culturalmente muito importante. E é a principal ou a segunda fonte de renda para 90% dos produtores que produzem esse queijo serrano. Com a aprovação do projeto de lei, a expectativa é que os produtores possam regularizar e ampliar a produção e a comercialização do queijo serrano. A partir de agora, hoje o produtor deixa de sair da marginalidade da lei, ele vai estar trabalhando dentro da legalidade, podendo produzir e comercializar o produto Brasil afora, mundo afora. Nossos queijos agora poderão trazer mais emprego e renda para o pequeno produtor rural e fazendo assim com que o jovem permaneça cada vez mais no campo em Santa Catarina.